Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Hired, o nosso bate-papo com os profissionais contratados através da nossa plataforma. Bom, hoje a nossa convidada é muito especial. Vamos conhecê-la? Mas antes, não se esqueça de dar um like no nosso canal. Seja muito bem-vinda, Grazi! E aí, Grazi, me fala um pouquinho mais sobre você. Quem que é a Grazi? Ah, então, né? A Grazi é uma menina de 24 anos. Eu sou recém-formada, né? Eu fiz a faculdade de Sistema de Informação. Me formei meio do ano passado, então faz um ano aí, sou nova nessa caminhada, né? Eu tenho experiência na área de TI, no total, desde 2019, né? Que foi onde eu comecei a estagiar. E hoje eu me encontro como contratada por essa grande empresa, né? Que é a Avanade. Grazi, o que é tecnologia pra você? O que é tecnologia? Tecnologia é inovação. Tecnologia é a facilitação de processos, e também a tecnologia, ela tá muito ligada a essa nova era que estamos vivendo, né? Que estamos entrando aí na quarta revolução industrial, e eu acho que a tecnologia, ela tá muito ligada, como eu falei, a facilitação de processos, e também como nós, seres humanos, crescemos ao mesmo tempo. E como que a tecnologia, essa inovação toda, te trouxe até a Jill? Então, o que que acontece? Eu gosto muito da plataforma da Jill, porque é uma plataforma que eu costumo falar, quando eu costumo indicar, né? Para os meus colegas, eu falo que é uma plataforma gamificada, né? Então, você conclui etapas, conclui cursos, você ganha mais XP, você ganha mais reconhecimento. E nesse conhecimento, né? Primeiro, eu não conhecia a Jill, eu conheci através de colegas também. E eu conhecia a Jill e comecei a fazer cursos lá, comecei a participar de fóruns. E através da tecnologia, né? Tinha um dispositivo, tinha o meu computador, poderia acessar de onde eu quisesse, meu celular, meu notebook. E foi um dos locais que me possibilitou que eu tivesse esse contato direto com a Vanade, que foi algo que eu nunca pensei antes. E como que foi esse processo até a Vanade, né? O processo de aprendizagem até você entrar na Vanade? É, o que acontece, quando eu me cadastrei na Jill, eu fiz outros cursos, né? Eu não fiz o bootcamp específico da Vanade, na época ele não estava nem disponível. Eu comecei a fazer o bootcamp do Banco Inter, né? Que também estava disponível lá. E acabou que, como eu interagia bastante, acredito que alguém da Vanade que estava ali deu uma olhada no perfil. E eu sou uma pessoa com deficiência, né? Então, é algo legal que a Vanade também traz para o mercado de trabalho, que é essa oportunidade para pessoas com deficiência. E aí entraram em contato da Jill comigo e falaram, olha, a Vanade deu um match com você, posso passar seu número? Com certeza. E aí começou todo o processo, né? De admissão. É muito legal você ter falado que você é uma pessoa com deficiência, Grazi. Porque a tecnologia, ela não tem barreiras. Ela é para todo mundo. Ela é para você, ela é para mim, ela é para a Grazi, ela é para quem quiser. Então, se você deseja... Então, se você deseja entrar para a tecnologia, se inscreva no link que está aqui na nossa descrição e venha fazer parte desse mundo cheio de inovação, como a Grazi falou. E agora que você colocou um ponto muito importante, né? Que é justamente o fato de que a tecnologia, ela é para todo mundo. E como você vê o fato da Vanade falar assim, não, vem, eu não estou olhando para a sua deficiência, eu não estou olhando para nada disso, eu estou olhando para o que você sabe? Eu acho isso muito bom, porque o que acontece com a tecnologia, ela realmente é muito inclusiva. A partir da tecnologia, no meu fato, eu sou deficiente visual parcial, né? Então, eu tenho a visão, eu enxergo, mas mesmo quem for deficiente visual 100%, consegue ser programador, consegue se interar nesse mundo. Eu tenho dois exemplos, eu tenho um exemplo aí, né? Que é o Lucas Radaeli mesmo, software engineer da Google. Então, assim, tem muitas inspirações. E a tecnologia, como eu falei, ela é muito inclusiva. Software de leitura foram desenvolvidos. Você tem como, por exemplo, usar ferramentas para dar zoom na tela, etc. E o fato da... E não só eu que tenho uma deficiência visual. A Vanath, ela acolhe também muitas outras pessoas com outros tipos de deficiência. E, respondendo a sua pergunta, né? Isso é muito importante, isso é muito bom, porque, infelizmente, nós, pessoas com deficiência, sofremos diariamente muito preconceito, muito capacitismo, né? Assim, dizendo. Então, assim, muitas pessoas falam, eu acho que você não é capaz de desenvolver tal tarefa porque você tem tal deficiência. Sem verificar mesmo as qualificações da pessoa ou dar a oportunidade para ela fazer isso. Eu mesma já passei por algumas experiências de estar em locais que aceitavam pessoas com deficiência e, mesmo assim, sofreram uma certa discriminação, sendo que eu consegui exercer minha tarefa com sucesso. E, na Vanath, eu nunca... Assim, é maravilhoso o processo, todo o processo, toda a humanização e todo o acolhimento. E, assim, você é uma pessoa com deficiência, tudo bem. A gente só está te colocando no mercado de trabalho e você faz parte da família. Nós acreditamos em você, sabemos que você é capaz disso. E, assim, isso é muito bacana. Isso é muito estimulante para todo mundo. Então, se você for uma pessoa com deficiência, mesmo que também não for, mas se for, assim, se inscreva no link que está aí nos comentários, acredito. Faça os cursos da DIL. E, quem sabe, é uma oportunidade não só na Vanath. A gente já tem tantas empresas que estão fazendo esse acolhimento com pessoas com deficiência. e isso está muito ligado, de fato, à tecnologia, né? A tecnologia, ela, o limite é o céu. Com certeza. E eu queria saber, você falou aí sobre os desafios que você já passou. Eu imagino que não devem ter sido poucos, né? Você pode falar um pouquinho mais para a gente? Então, o que acontece? Eu vou começar a descrever um pouquinho, tá bom? Primeiro, a minha deficiência. Como eu falei, eu sou deficiente visual. Paxial, né? Eu sou baixa visão. Então, o que acontece? Eu nasci, assim, foi congênito. E, até então, eu não me enxergava como uma pessoa com deficiência. Então, isso foi um processo até para mim mesmo. Então, eu não me enxergava como uma pessoa com deficiência. Eu me enxergava como alguém que só tinha um grau mais alto ou que enxergava um pouco menos. Só isso. Só que, ao decorrer, porque eu fui crescendo, meu grau foi aumentando, né? Relacionar... É normal, até. E aí, eu fui entendendo que, realmente, eu tinha algumas limitações do cotidiano comparado com outras pessoas. E eu fui me enxergando nesse local. Então, o que acontece? Depois de um tempo, depois de meus pais também conversarem comigo e tudo mais, eu falei, não, entendi. E acho que, realmente, eu sou uma pessoa com deficiência. Então, eu tenho direitos. E aí, foi quando teve essa oportunidade de trabalhar em um local que ainda não era na área de TI. Eu ainda estava começando a minha faculdade. Eu já sabia desde cedo que eu queria seguir, que eu nunca me vim atuando em uma outra área. Então, sempre foi uma paixão muito grande. E eu tive essa oportunidade de trabalhar nesse local. e era um local que acolhia pessoas com deficiência. Não contratava, sem ser, com pessoas com deficiência. E, mesmo assim, na época, chega uma pessoa lá que era deficiente visual. A pessoa... O pessoal estranhou, né? Então, porque se eu vou ler, eu acabo aproximando um pouco mais. Enfim. E aí, isso foi impactante até para outras pessoas. Eu entendo. E, na hora, eu lembro que eu passei um processo, assim, bem apertado, assim, de três meses, que, mesmo que eu conseguia exercer a minha capacidade, o pessoal achava que, de alguma forma, aquilo ali estava me atrapalhando ou que não ia ficar bonito na frente dos clientes, tendo uma pessoa que aproximava algo para ler. E tinha toda essa discriminação, sabe? Então, foi bem complicado, mas é uma coisa que minha mãe sempre me falou. Você pode ser quem você quiser, você pode ter o que você for, mas prove que você é capaz de exercer aquilo. E foi o que eu fiz. Eu realmente era muito boa no que eu fazia. Meus resultados falavam aquilo. E não foi só essa experiência que eu tive. Essa experiência foi quando eu me descobri... Deixa eu colocar meu fone para frente, que está caindo. Essa questão foi quando eu me aceitei como uma pessoa com deficiência. Então, foi bem difícil no início, porque, pensa, você está passando por um processo interno, você se entende como uma pessoa com deficiência e, logo de cara, você encontra um desafio das pessoas não te aceitarem. Mas eu acabei lidando com isso muito bem. E o que eu não passei antes também, antes de me ver como uma pessoa com deficiência, tinha muito uma questão da escola. Hoje em dia, minha mãe é professora e, hoje em dia, eu consigo ver como a situação atual está muito mais inclusiva para alunos. Antigamente, não tinha muito isso. Porque ninguém enxerga... Assim, tem vários tipos de deficiência, mas a baixa visão em específico, ninguém enxerga muito a baixa visão. Ou você não enxerga, ou você enxerga. Ou o pessoal... Ah, eu sou míope ou não. Não, mas tem a baixa visão ali no meio. Então, assim, na escola mesmo. Então, era uma coisa... Ah, professor, eu não estou enxergando. Ah, não tem como eu me emprestar o livro para eu copiar do seu livro? Que fica melhorada. Ah, não, só muda de lugar. Então, sempre tinha essa questão, essa dificuldade. E aí, eu fui me adaptando como eu podia na época. Fui fazendo o que eu podia na época. E aí, fui passando esses desafios. Hoje em dia, como eu me aceito, como eu sei meus direitos, como eu sei meu lugar, eu sei me preocupar muito melhor com essas situações. Eu, por exemplo, se eu tivesse o conhecimento e aceitação que eu tenho hoje na época da escola, ó, professor, eu não consigo mesmo mudando de lugar por isso, por aquilo. E eu acho que isso tem muito a ver com a maturidade também. Eu acho que todo o processo que eu passei foi muito importante para ser quem eu sou hoje, para ter passado e conquistado tudo que eu conquistei até então. E você é motivo de orgulho para nós aqui da Jill, viu, Grazi? Grazi, parabéns por toda a sua persistência e resiliência, né? E eu quero saber, como que é sair de um lugar onde você tinha que se adaptar para um lugar que está adaptado para te receber? De um lugar que te abraçou? Como que foi todo esse processo seletivo? E como que é estar hoje na Avanade? Sim, sim. O que que acontece? Nesse meio tempo que eu trabalhei nesse local, né? Depois eu comecei a estagiar na minha área mesmo, né? Foi quando eu estava quase nos últimos anos da faculdade e foi um local, assim, ok, né? Foi... Nunca sofri lá também nenhum preconceito, nem nada e também tive uma outra experiência. Só que eu não era vista ou tratada como uma pessoa com deficiência. Então, o que que acontecia? Esse outro local que eu trabalhei era home office também. Então, se tivesse algo presencial, eu ia ficar muito sem graça de ir com vergonha e, por exemplo, aqui na Avanade eu já não tenho porque as pessoas já sabem que eu sou assim ou já vim assim e eu sei que eu sou aceita assim. Então, é muito bacana. Eu tenho uma colega que entrou junto comigo e ela também é deficiente visual e ela falou, Grazi, eu preciso de uma tela maior. Você acredita que a Avanade está providenciando isso para mim? Então, ela entrou com o processo e a Avanade vai providenciar um monitor para ela porque ela não está com condições agora de comprar. A Avanade vai lá providenciar procurando o bem-estar da pessoa, entendeu? Então, assim, não só a parte da deficiência. A Avanade lá cuida dos funcionários como um todo, assim, sabe? Kit ergonômico, deixa o seu melhor estar para você conseguir executar a sua função com sucesso, sem te prejudicar. E, assim, isso é muito bom, né? É muito bom você ser acolhida, muito bom você ser reconhecida como você é. As pessoas entenderem que, mesmo você possuindo uma deficiência ou de alguma forma, você consegue executar a sua função. E é nada melhor do que você ser vista assim, né? Porque não adianta eu estar exercendo uma função em uma empresa, sem ser como... com os meus direitos, como pessoa com deficiência, e, às vezes, até me prejudicando. E a Avanade veio, assim, para ressignificar tudo o que eu tinha vivido, assim, mesmo. Então, foi... Está sendo uma experiência muito, muito bacana. Eu imagino. Agora chegou aquele momento do quentinho no coração aqui no Hyatt. Grazi, me conta como que foi receber o tão sonhado sim. Nossa, ó, confesso que foi um momento, assim, bem ansioso para mim. Por quê? O que acontece? Eu tinha, na faculdade, eu já tinha uma professora que trabalhava na Accenture. Então, assim, eu já conhecia Accenture, a Avanade, o grupo, né? E aí eu já tinha uma expectativa, né? Então, você sempre tem, assim, aquelas empresas que você fala, nossa, essa empresa aqui, ó, eu gosto da visão, missão, valores. Eu gosto do que, né? O que é que essa empresa... O que essa empresa faz. E a Avanade era uma das empresas que eu tinha esse match. E como eu tenho uma... Um lado muito filantrófico, eu sempre gostei muito dessa parte do lado da Avanade. Ter grupos de diversidade, de projetos sociais, de cuidar do meio ambiente. Então, para mim, sempre eu gostei bastante disso também. Então, foi algo a mais que deu esse match. E quando eu recebi a ligação da Jill, eu, se não me engano, eu tenho quase certeza que foi sua ligação, Carol. Eu me recordo de ter sido Carol que me ligou. E aí... Falou para passar para a Avanade, né? Se puder passar meu número para a Avanade. E aí eu fiquei uma emoção muito grande. Só que, nesse meio tempo, eu já estava em outro processo com uma outra consultoria, também era multinacional. E eu falei, não, tudo bem. Eu falo que, como eu sou recém-formada, eu tenho um processo de ascensão, né? Então, eu não vou... Eu queria realmente achar um local que eu sentisse que era meu. Igual eu estou sentindo aqui, essa sensação agora, né? De estar na Avanade, um lugar que eu falo, nossa, é o meu lugar. E aí eu estava em outro processo com uma outra consultoria. Quando a Avanade ligou, eu senti algo, assim, muito forte no coração, uma emoção, assim, muito grande, assim, sabe? E, em comparação a outro processo, eu estava, assim, fazendo o processo, nossa, que cansativo, sabe? Nossa. Era uma boa empresa também, mas sabe quando você faz algo... Nossa. E, assim, eu sigo muito a minha intuição, então já era algo que eu queria muito e eu senti no meu coração o que que era. E aí eu fiz essa entrevista com o RH em janeiro, né? E eles me falaram que até o final de janeiro eles me daram uma resposta e acabou que eu não tive essa resposta no final de janeiro. mas eu sou uma pessoa ansiosa e eu fui atrás. Aí falaram, não, daqui a pouco a gente vai te dar uma resposta, assim. Aí foi quando eu tive a entrevista técnica e eu lembro que foi engraçado esse dia da entrevista técnica aí que eu falo que é um dos lados que a Avanade também é muito humanizada. Porque se fosse uma outra entrevista, talvez isso eu progredeci alguns pontos. No dia eu lembro que eu estava na casa da minha mãe, eu fui para um ambiente mais reservado e aí acabou que minha mãe apareceu nesse ambiente, assim. Eu tinha esquecido de falar para minha mãe que eu ia fazer a entrevista. E aí minha mãe, ela ficou assim toda empolgada olhando assim para mim. E aí eu fiquei sem graça porque minha mãe está olhando para mim. Aí eu me desconcentrei na pergunta. E aí eu pedi desculpa. Falei, ai, desculpa que minha mãe apareceu aqui. Eu fiquei meio sem graça. Aí, não, não tem problema, não. A gente não quer, não precisa que você saiba de tudo. Porque aqui a gente vai te capacitar também para o que você não souber. E, realmente, a Avanade, ela tem um programa muito grande de capacitação também. Integramente, também de certificações. Então, além de você estar contratado, você nunca vai deixar de aprender novas tecnologias e tudo o que você quiser. E aí, depois que eu fiz essa entrevista técnica, eu recebi o contato do RHA falando que eu fui realmente aprovada. E foi quando eu fiquei muito feliz com tudo o que aconteceu. E eu recebi a carta oferta. Depois eu tive que fazer um processo de admissão. Em torno disso, eu coloco que foi uns dois meses, mais ou menos. Dois meses, dois meses e meio. Foi até um processo bem rápido, assim. Porque todos nós sabemos que um processo de consultoria, eles realmente costumam ser, assim, por etapas, um pouco mais demorados do que contratações comuns, né? Mas vale muito a pena. E aí eu comecei primeiro de abril. Então, bem recente ainda, né? Estou ainda me adaptando à casa. Já estou alocada em projeto, mas sou um neném ainda dentro da Avanade. Parecia mentira, mas não era, né? É verdade. Primeiro de abril, dia da mentira, realização de um sonho. Ó, o filme da vida da Grazi, gente. Tá aí. É exatamente isso. Bom, Grazi, infelizmente não fui eu quem liguei pra você. Adoraria, inclusive, ter ligado e falado assim, olha, Grazi, Avanade te quer. Mas, olha, chegou aquele momento. Aquele momento que você estava esperando, que você está louca pra saber o que a Grazi fez pra receber o tão sonhado assim dela. E antes da dica de ouro da Grazi, não se esqueça de deixar um like aqui no nosso vídeo e, claro, de se inscrever no nosso canal. Grazi, eu quero uma dica especial de você. Eu quero uma dica pra outras pessoas que tenham deficiências. Então, assim, o que você falaria pra elas? Qual que é a sua dica de ouro? Olha, eu vou falar no geral. Não só pras pessoas que têm deficiência, porque eu acho que isso é realmente bem geral. Se você tem um sonho, primeiramente, não desista, corra atrás, trace metas e dentro dessas metas você vai ver o que é necessário. Então, faça o que seja possível pra essas metas serem realizadas. Seja sincero, não com você mesmo, primeiramente, mas também com o entrevistador, com a empresa. Estude sobre a empresa que você quer entrar, porque se você está naquela empresa, você tem que dar realmente um match com ela e tem que saber da empresa, tem que saber da visão dos seus valores, tem que se encaixar. Estudem, nunca parem de estudar, leiam bastante. E eu acho que o último, assim, que seja mais focado pras pessoas com deficiência, nunca deixe alguém falar que você não consegue fazer algo. vai lá, mostra o que você sabe fazer, entenda que sim, tem seus limites, mas também tenha ciência que você é capaz do que quiser. O céu é o limite, como eu costumo falar. O céu é o limite. E Grazi, parabéns demais. Como eu já falei, você é motivo de orgulho pra nós aqui da Jill. Sua resiliência, sua persistência, você fala assim, não, eu posso, eu quero, eu posso. meus parabéns. Em nome da Jill, eu te desejo muito sucesso, uma carreira repleta de realizações, e claro, muito obrigada por ter compartilhado sua história aqui com a gente hoje. muito obrigada, é isso mesmo, eu tenho esse meu lado, assim, um pouco até teimosa, porque quando eu quero um objetivo, eu vou atrás, eu preciso ir até realmente ver que não dá, se não dá, tudo bem, vamos pro plano B, mas antes de ver o resultado, eu vou atrás, busco, persisto, então isso foi, assim, tenho muita agradeção aos meus pais, né, que me passaram esses valores, e assim, acho que é isso, muito obrigada, e eu espero que eu seja um pouco, seja um pouco de inspiração para outros jovens que estão nesse caminhar, não só para pessoas com deficiência, mas para qualquer jovem que tem um sonho, e acho que esteja muito longe de realizar, porque é que nem a gente parar para pensar, o que que eu quero ser ou como eu me imagino estar daqui a 10 anos? A Grazi, de 14 anos, nunca imaginaria estar onde eu estou hoje, sabe, então, é assim, é sobre isso, assim, nunca desista. Olha, eu tenho certeza que você vai ser inspiração para milhares de pessoas, e bom, teimosia, às vezes, é um pouquinho bom, teime, teime nos seus objetivos, nas suas metas, para que você possa alcançá-las. Nós estamos ansiosos para recebê-lo no Riot. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.